Jesus não se esqueceu de você, nem da tua casa e nem da tua família Você diz eu não quero, você diz eu não posso Me entregar a Jesus desse jeito Ele diz eu te aceito, Ele diz eu te amo Sou teu pai, vem que eu te liberto Pra ser feliz, pra me adorar Curo as tuas feridas, salvo a tua família Hoje eu quero te abraçar, nessa tarde de terça Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio, quem vai te receber? Ele não se esqueceu de você Ele não se esquece dos seus, nunca, nunca Eu te louvo por isso Jesus Você diz eu não quero, você diz eu não posso Me entregar a Jesus desse jeito Ele diz eu te aceito, Ele diz eu te amo Sou teu pai, vem que eu te liberto Pra ser feliz, pra me adorar Curo as tuas feridas, salvo a tua família Hoje eu quero te abraçar Hoje eu quero te abraçar Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber Ele não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é feita no palácio Ele vai te receber Jesus não se esqueceu Jesus não se esqueceu de você Aleluia Ele não Ele sabe seu nome, ele sabe onde você nasceu Ele sabe seu endereço, ele sabe o que você mais gosta Hoje é feita no palácio Quem vai te receber? Ele não Mentira do diabo que Deus esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Eu curei No teu nome vidas restaurei No teu nome muitos filhos Como pródigo arrependido Devolvi as tuas mãos Transformei noites sombrias É assim mesmo Em alegres e doces manhãs Em teu nome transportei Em teu nome transportei Das trevas pro teu reino Multidões Quem estava em guerra era eu Saqueando Saqueando O inferno Com teu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Quem estava em guerra era eu Saqueando Saqueando O inferno Com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente O inimigo covardemente Acertou um dos meus Mas eu não me dei por vencido E não pensei impedir prégua nem paz Não baixei a minha guarda Estava decidida Levantar bandeira branca Jamais Não me rendo Não me entrego Não me quebro Não desisto Continuo a serviço do rei Não é chorando pelos cantos Mas é de cabeça errada Que aguarda a providência de Deus Ainda aquele que toca no bem de ungido Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo nessa guerra fria Acabar de Deus com essa covardia Quem é? É Deus Que coisa linda Ele peleja pelos seus Quem sabe que é eu? Quem sabe que é eu? Saqueando O inferno Com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Quem estava em terra Era eu Saqueando Mas o que que a gente faz? Mas o que que a gente faz? Mas eu não me dei Correncido Não pensei em trecho de trégua nem paz Não baixei a minha guarda estava decidida Levantar bandeira branca Jamais Não me rendo Não me quebro 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 Só de um acerviço do Deus Não é chorando pelos cantos Mas é de cabeça erguida Que aguarda a providência de Deus Ai daqueles que tocaram No pão de ungido Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo nessa guerra fria? Mas a paz de vez com essa covardia Canta ouvinte É Deus É Deus É Deus É Deus Ele trabalha pros que nele espera Obrigado Rádio 93, Roberto Vidal Vocês são queridos do meu coração Que Deus continue abrindo as portas dessa rádio Pra que muitas vidas sejam tocadas Canta comigo de casa, vamos lá? Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja Eu vou adorar 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 Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele É a glória É a minha honra Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória, a Ele é honra Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória, a Ele é honra e o louvor Ele merece, Ele merece Te adoramos Senhor Deus te abençoe, ouvinte querido Até a próxima, até já Oh Deus Obrigado Jesus Alto preço de amor, sacrifício remidor, o meu pecado perdoou Uma gota do seu sangue é suficiente para mim Mesmo assim verteu-lhe todo Oh glória Me amando até o fim O sangue de Jesus me restaura O sangue de Jesus me purifica O sangue de Jesus me fortalece Oh glória O sangue de Jesus me justifica O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser O sangue de Jesus me fortalece O sangue de Jesus abre o caminho Que me conduz de volta a Deus Canta com Deus Canta comigo, vai A poder sim Força e vigor Nesse sangue Eu creio nisso O sangue de Jesus me fortalece 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 Obrigado, Jesus O sangue de Jesus me purifica Me torna aceitável a Deus O sangue de Jesus me justifica O sangue de Jesus Tá quebrando cadeias agora, agora Oh, aleluia O sangue de Jesus abre o caminho Que me conduz de volta a Deus O caminho já foi preparado pra você Que hoje, de repente, tá afastado dos caminhos do Senhor O sangue de Jesus abre o caminho pra você agora Oh, aleluia Eu sinto a tua presença, Espírito de Deus Que inunde essa mente, esse coração, essa família agora Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és O meu Deus Confia no Senhor Confia tão somente no Senhor Adora comigo, vai Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me voltar Lá do alto vem a provisão Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro Que é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento Estão sofreram Eu sei que em ti Vão me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém Amém Eu olharei Confia nele Que é firme na rocha Que é firme na rocha Eu olharei Eu olharei Eu olharei Que é firme na rocha Que é firme na rocha Querei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Eu quero ouvir você de casa Vamos lá comigo, bem lindo Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro Canta com fé E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu Éis O meu Deus Todos vão saber Da bondade Da bondade de Deus Aleluia Aleluia Não importa onde você está Adora o Senhor comigo Vamos lá Pai nosso Que estás no céu Santificado Santificado Quando dobro Quando dobro os meus Pai nosso 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 Vamos lá, meu filho! Pai Nosso bem lindo! Pai Nosso, Pai Nosso Tá lindo, canta alto, vai! Pai Nosso, Pai Nosso Pai Nosso, Pai Nosso Pai Nosso, Pai Nosso Tá lindo, uma banda! Pai Nosso, Pai Nosso 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 Ele é fiel Ele é fiel sempre Oh, aleluia! Vamos lá? Ouça o que Deus te diz Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for Canta, vai! Pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não será atingido Verá livramento, sou eu teu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com dor eu não lhe honra Sondei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for, tô a prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Vai ver livramento, sou eu teu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Ele tá abrindo, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com dor eu não lhe honra Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não será atingido Não será livramento, sou eu teu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Aleluia De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Não tem tanto história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória Enquanto com glória eu não te honra Quem te diz isso dessa tarde É o Espírito Santo de Deus Ele é contigo Ele é contigo Aleluia Nós estamos aqui Tão sedentos E te venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos Vem, ó Deus 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 Enche este lugar Vem, ó Deus Vem, ó Deus Venha, ó Deus Venha, ó Deus Então vem me incendiar, meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra. Teu é o poder, pra sempre amei. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amei. Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre amei. Então vem me incendiar, meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Você de casa, seja abençoado agora e onde você estiver. Canta comigo, povo de Deus. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome e nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, Ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Falha a pena acreditar, Tua palavra não falha. Falha a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Falha a pena acreditar, Tua palavra não falha. A glória sumir e o holocausto consumir Aí onde você está, sinta a sequina de Deus também Quem é esse rei com voz de trovão? Ele pede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna e nunca falhou Levanta o pequeno e confundiu o grande Valha a pena acreditar sua palavra não falha Valha a pena acreditar o meu Deus não falha Creia nisso meu irmão Quero ver a tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Vou vencer a glória sumir e o holocausto consumir Eu quero ver a tua chequenar Eu quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Vou vencer a glória sumir e o holocausto consumir Com teu fogo Com meu Senhor Derroma tua glória Derroma tua glória agora, Deus Aonde tiver alguém que crê Fica comigo aí Quero ver a tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Vamos vencer a glória sumir e o holocausto consumir Eu quero ver a tua chequenar Eu quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Vamos vencer a glória sumir e o holocausto consumir Com teu fogo, Senhor Queremos ver Com teu fogo É isso que eu profetizo pra você nessa tarde Um novo tempo de Deus Não importa o que aconteceu Ele é poderoso Pra escrever uma nova história pra você Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Ele põe em tuas mãos Recebe, cura, libertação Deus tem o melhor pra ti Recebe alimento do céu Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso crer Que o amor que o choro pode durar uma noite Mas alegria vem pela manhã Você lutou E um novo tempo Eu apresento a você Dias melhores Dias de paz Dias de amor Eu vou cumprir Eu vou cumprir Tudo que um dia Em profecia Eu revelei Para ti E um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo hoje Na sua vida Agora em nome de Jesus E um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo hoje Na sua vida Agora em nome de Jesus Recebe aí, meu irmão Recebe o que Deus tem pra ti Recebe Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Deus tem pra ti Recebe todo o céu Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso crer Que o choro pode durar uma noite Mais alegria vem pela manhã Você lutou, meu novo tempo Eu apresento a você Dias melhores, dias de paz Dias de amor, eu vou cumprir Tudo que um dia em profecia Eu revelei para ti Você vai viver um novo tempo Você vai viver um novo tempo Eu profetizo na sua vida agora Em nome de Jesus Eu tenho um novo tempo Eu profetizo na sua vida agora Em nome de Jesus Você vai viver um novo tempo Eu profetizo na sua vida agora Em nome de Jesus Um novo tempo Um novo tempo Eu profetizo na sua vida agora Eu profetizo na sua vida agora Em nome de Jesus Você vai viver um novo tempo Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me verei Perante a sua face Perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Enquanto as pessoas que estão no redor Me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro Mas eu me lembro dessas coisas A crise A crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Esse desespero de alma Pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me sopra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle, então Me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar Me lançar no teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Oh, que você sente por mim O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Me chama pra perto Só assim eu vou me sentir só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Eu preciso acreditar e confiar em mim Se sabe, canta comigo, vai Eu vejo Cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar Em desistir Eu vejo E conheço a cada um ao seu redor Que te abraça, mas no fundo Quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Deus tá vendo tudo, meu irmão Quando o justo sofre, não é em vão A bênção está perto de vencer Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra vencer O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Eu vou te fazer chorar vai entender Eu sou a água com loucura no deserto E quando pensas que estou longe, estou lento Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou o que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo E quando o justo sabe não é só A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te vem chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Do que os teus olhos podem ver E quem te vem chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Não importa o que dizem O que Deus tem com você É sobrenatural Aleluia Aleluia Você de casa Seja abençoado agora E onde você estiver Quem é esse rei que nunca mudou Ele mede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou Quem é esse rei que nunca mudou Quem é esse rei que nunca mudou Sua palavra eterna Ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Falha a pena Acreditar Tua palavra não falha Falha a pena Acreditar O meu Deus nunca falha Quero ver a tua chequina Quero ver fogo venha nesse altar Conhecer A glória é sumir E o holocausto consumir Quero ver a tua chequina Quero ver fogo venha nesse altar Quero ver fogo venha nesse altar Quero ver a flor de Elias Conhecer A glória é sumir E o holocausto consumir Yeah Aí onde você está, sinta a sequina de Deus também Quem é esse rei com voz de trovão? Ele pede a terra na palma da mão Fogo que consome nunca apagar Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confundiu o grande Vale a pena acreditar sua palavra não falha Vale a pena acreditar o meu Deus não falha Crê-me isso, meu irmão Quero ver a tua chequinha Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Com o desejo, a glória sube E o meu abraço com seu Deus Eu quero ver a tua chequinha Eu quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Com o desejo, a glória sube E o holocausto consumir Com o teu fogo Com o meu Senhor Derrama tua glória agora, Deus Aonde vir alguém que crê Aonde vem alguém que crê Ah, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Clica comigo aí, ouvi-te Vamos lá Quero ver a tua chequinha Quero ver fofo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Vamos descer, a glória assumir E o holocausto consumir Eu quero ver a lua chequinar Eu quero ver como venha nesse altar Quero ter a fé de Elias Vamos descer, a glória assumir E o holocausto consumir Com o teu fogo, Senhor Queremos ver Com o teu fogo Jesus não se esqueceu de você Nem da tua casa e nem da tua família Você diz, eu não quero Você diz, eu não posso Me entregar a Jesus desse jeito Ele diz, eu te aceito Ele diz, eu te amo Sou teu pai, vem que eu te liberto Pra ser feliz Pra me adorar Curo as tuas feridas Salvo a tua família Hoje eu quero te abraçar Hoje eu quero te abraçar Nessa tarde de terça Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio Quem vai te receber Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Eu não se esqueceu de você Eu não se esqueceu de você Ele diz, eu te aceito Ele diz, eu te amo Sou teu pai, vem que eu te liberto Pra ser feliz Pra me adorar Curo as tuas feridas Salvo a tua família Hoje eu quero te abraçar Jede, eu te amo Curo as tuas feridas Ele diz, eu te amo Curo as tuasギ kiwi Eu te amo Curo a tua família Eu te amo Curo e te amo Curo as tuas feridas Eu te amo Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio Ele vai te receber Jesus não se esqueceu Jesus não se esqueceu de você Ele não Ele sabe seu nome, Ele sabe onde você nasceu Ele sabe seu endereço, Ele sabe o que você mais gosta Hoje é festa no palácio Quem vai te receber? Ele não Mentira do diabo que Deus esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Rádio 93, Roberto Vidal Vocês são queridos do meu coração Que Deus continue abrindo as portas dessa rádio Para que muitas vidas sejam tocadas Canta comigo de casa, vamos lá? Jó, como pode ainda adorar? Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Jó, como pode ainda adorar? Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra É tudo teu, Pazinho, querido Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, minha vida é tua, Jesus E é tudo teu Só você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu nem sei pra isso Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 Que eu sempre amei Amém Amém Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Ele merece Ele merece Deus te abençoe, ouvinte querido Até a próxima, tchau, tchau Aurea Jango 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 Oria Janko 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 Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus Mas o que é que a gente faz? Mas eu não me dei convencido, não pensei em prejuízo, trégua, nem paz Não baixei a minha guarda, estava decidida, levantar bandeira branca, jamais Não me rendo, não me quebro, não me quebro Hoje o acerviço do rei, não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida Que aguarda a providência de Deus, ai daqueles que tocaram e tendem o ungido Melhor seria ele não ter nascido, agora quem vai fundo nessa guerra fria Mas a paz de vez com essa covardia, canta ouvinte É Deus Ele trabalha pros que nele espera Amém 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 Amém. Amém. Se sabe, canta comigo, vai. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar, em desistir Eu vejo e conheço a cada um ao seu redor Que te abraça, mas no fundo quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Deus tá vendo tudo, meu irmão Quando o justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Amém Oh, 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 oh Oh, 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 oh E quando pensas que estou louco, estou louco Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou o que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo saber não entrar A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Aleluia, aleluia, aleluia Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Escuta Simplesmente sobrenatural Não importa o que dizem O que Deus tem com você É sobrenatural Aleluia, aleluia, aleluia E quem te fez chorar vai entender Agora você tem contigo é especial